Tem um outro destaque, um ranking de criminalidade internacional foi elaborado por uma plataforma chamada Nangio, que é especializada em custo de vida e colocou três capitais brasileiras entre as dez cidades mais perigosas do mundo. Na lista de 2024, é liderada por Caracas, capital da Venezuela, mas aparecem também em Rio de Janeiro, na sétima posição, Fortaleza na nona e Salvador na décima. O Brasil é o segundo país com mais cidades entre as cinquenta mais perigosas do mundo, com oito municípios atrás somente dos Estados Unidos, que tem doze. O top cinco tem Caracas, na Venezuela, Pretória, África do Sul, Durban, África do Sul, Joanesburgo, África do Sul também e Port Moresby, na Papua Nova Guiné. Além disso, a gente tem que trazer também a informação que há várias outras cidades que aparecem no ranking do top cinquenta. Mota, você certamente se debruçou sobre esse tema, esse ranking. É preciso sempre considerar alguns aspectos que são levantados por essas empresas para elaborar esses rankings, mas claro que a gente não fica feliz em destacar que no top 10 aparecem três cidades brasileiras. Seu microfone, por favor, amigo. Eu nunca tinha ouvido falar dessa entidade, desse um site. Eu fui ver lá o que é, fui estudar, fui olhar. Na verdade, esse índice que eles criaram, eles criaram o índice de criminalidade para as cidades. Ele não é baseado nas estatísticas criminais. Ele não é baseado nos registros de crimes. O próprio site explica isso. Esse índice de criminalidade é baseado na percepção dos usuários do site. Eles respondem lá algumas perguntas com base nessas respostas que o site elabora. Ou seja, não tem algum ponto de contato com a realidade, mas não é baseado nos dados criminais. Na minha experiência, estudando esse assunto, o único indicador que é mais confiável sobre criminalidade é o número de homicídios, porque é o único crime cujo registro é garantido, porque você encontra um corpo. Nos outros crimes, existe o fenômeno da subnotificação. Então, você nunca sabe qual é o número real de crimes que está acontecendo. Quando a gente olha o índice de homicídios, o panorama é bem diferente desse que esse site indica aí. O Rio de Janeiro está longe de ser a capital mais perigosa do Brasil, medido pelo número de homicídios. E a situação no Brasil, o último número que eu tenho na cabeça é o de 2020. Nesse ano, nós tivemos 22 homicídios por 100 mil habitantes. É um número ainda bastante alto. Esse é um gráfico aí que mostra o Brasil aí em verde, com 22 homicídios por 100 mil habitantes, e os outros países da América do Sul. Vocês podem ver aí que mais homicídios do que o Brasil só tem a Colômbia e o México. Os outros países todos têm uma taxa de homicídios muito inferior à do Brasil. tem mais um gráfico aí que compara com... Olha, quando você compara com os Estados Unidos, com o Reino Unido e com o Japão, olha a diferença. O Japão tem 0,3 homicídios por 100 mil habitantes. A gente tem 22. É uma loucura. E também tem mais um gráfico que mostra a evolução. Essa é a evolução do número de homicídios, da taxa de homicídios, o número de homicídios também. Em 2017, foi o número em que nós quebramos todos os recordes, com quase, mais ou menos, 65 mil homicídios. A partir daí, o número começou a cair. Até 2019, teve um pequeno aumento em 2020, e depois ficou mais ou menos equilibrado. Então, é possível, esse gráfico mostra, é possível se reduzir bastante o índice de criminalidade no Brasil. Só para lembrar, essa redução aí aconteceu sem que houvesse qualquer grande reforma, nem nas leis, nem na polícia, nem nas penitenciárias. Imagine se a gente bota mãos à obra e realmente ataca essas coisas todas, endurece a lei, reforma os nossos presídios, dá mais condições de trabalho à nossa polícia. Imagine o que a gente poderia conseguir. Pois é, pelo menos no texto que a gente tem, um texto quase como um release, essa plataforma seria um banco de dados global colaborativo. Como o Mota bem disse, as pessoas enviam informações ou participam de questionários. Ele acaba acumulando essas informações e analisam essas estatísticas com base na qualidade de vida, indicadores de habitação, taxas de criminalidade, também qualidade da saúde dessas cidades. E no top 50 desse ranking aparece, salvo engano, a cidade onde mora o Cristiano Beraldo nos Estados Unidos. Houston, não é, Beraldo? 46ª posição. Enfim, é uma cidade mais insegura do que Quito, no Equador, de acordo com esse ranking, Beraldo. Pois é, o que acontece? Administração democrata, administração municipal de esquerda, há muito tempo, uma cidade que tem aqui muitos estrangeiros, pessoas de fora, você tem uma configuração social diferente do que tradicionalmente se vê no estado do Texas, que é um estado bastante conservador, enraizado, aqueles americanos que beiram até o separatismo, eles defendem o Texas como se fosse um país dentro dos Estados Unidos. E aí, a cidade de Houston, ela, apesar de ser uma cidade muito rica, com uma atividade de petróleo bastante intensa, muitas refinarias, aliás, dá um exemplo que precisa, deveria, pelo menos, ser seguido pelo Brasil, do ponto de vista do processamento do petróleo extraído, na região, a gente vê que a cidade, ela foi se dedicando às pautas ideológicas, e aí a polícia foi sendo enfraquecida, a infraestrutura da cidade foi sendo deixada de lado, então você tem ruas esburacadas, semáforos que não funcionam, você tem, quando a chuva é forte, você vê as ruas alagadas, quer dizer, coisas muito semelhantes que a gente vê no Brasil, e isso se tornou uma característica da cidade, pessoas morando na rua, violência, violência, ela fica setorizada, então ela não está espalhada pela cidade como um todo, em boa parte da cidade, você está andando e se assaltado, é uma coisa assim, muito, muito eventual, mas existe, sim, ambientes bastante perigosos, você tem uma recomendação da própria polícia de não circular à noite, de ter muito cuidado, enfim, é uma ilha de, não vou dizer de decadência, porque o dinheiro circula de uma forma bastante intensa, mas é uma ilha de atraso do ponto de vista da segurança pública, do desenvolvimento de infraestrutura em relação a outros estados e outras cidades dos Estados Unidos. Você, Davila, o que é preciso considerar nesses muitos rankings que são divulgados, nem sempre a metodologia é levada a sério por quem conhece, de fato, estatística, né? É verdade, aliás, essa é a primeira coisa a checar, toda vez que sai um ranking, você checar a qualidade do dado e da informação, porque a pior coisa é você transformar algo que não tem nenhum embasamento em algo que seria um selo de política baseado em dado em evidência, e não é o caso desse ranking, então esse ranking aí a gente deve desconsiderar no sentido de que sua base de dados. Agora, nós precisamos lembrar duas coisas aí, pegando o ponto do Mota, que talvez o único indicador importante é o número de homicídios dolosos, porque esses aí são números confiáveis em todas as bases de dados. A América Latina é responsável por 40% dos homicídios dolosos do mundo, 40% da América Latina, e o Brasil é responsável por 10% do homicídio doloso do mundo. É uma taxa absurdamente alta e reflete tudo isso que nós discutimos aqui sobre segurança pública. A questão da impunidade, a questão de penas brandas, porque no fundo o criminoso, o homicídio acaba cumprindo um sexto da pena, a falta de uma lei de execução penal pesada para crimes hediondos e crimes recorrentes, a questão da prisão em segunda instância que nós não temos no Brasil, a falta de meta de elucidação de crimes, enfim, é tudo isso que mostra que num país como bem lembrou o Morto do Gary Becker, o preço do crime compensa. Por isso que somos responsáveis por 10% do crime cometido no mundo e a América Latina 40% dos homicídios dolosos. Pois é, esse aspecto destacado pelo Dávila em relação à América Latina nos faz refletir também sobre a nossa condição, né, Mota, quer fechar esse tema, por favor? Quero sim, eu quero fechar e eu vou fechar aqui lendo uma mensagem que eu recebi da Débora, a Débora é promotora de justiça, eu não vou dizer o sobrenome dela, vocês imaginam por quê, mas ela se manifestou aqui nas redes sociais, me mandou uma mensagem e ela disse, ela está feliz demais, criminoso tem que estar preso, a cadeia não é hospital para curar ninguém, ela existe para proteger as pessoas de bem desses bandidos, eu sei como é a execução penal nesse país, é uma grande farsa, quero sempre e por muito tempo bandido preso, agora é lutar pelo fim da remissão de pena, das visitas íntimas e de outras jabuticabas que só aqui nesse país existem.